Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma receita pedido da seguidora Vânia que pediu um sabão líquido Conveja Cloro X14, aí eu comprei este aqui, limpeza pesada e vou fazer aqui para ela, ela queria uma receita pequena, estou fazendo com 100ml de óleo uma receita pequena para ela, espero que vocês também gostem aí eu vou mostrar aqui para vocês, aqui é a soda, duas colheres de soda em 50ml de água que eu já dissolvi tenho aqui o meu álcool 70ml, aqui eu tenho 250ml de água quente, o óleo e aqui eu dissolvi na água fervendo do meu bicarbonato, é para não ficar aquele pozinho no fundo, aí depois eu vou colocar aqui e aqui quantos litros? aqui eu tenho 3 litros de água e aqui é 750ml, eu até colocar logo aqui eu coloquei nesta água meu bicarbonato dissolvido na água fervendo gente, que é para não ficar aquele pozinho no fundo porque temos que não dissolve direito, então eu estou usando 50 gramas de bicarbonato, só 50 gramas então vamos aqui começar a receita, já vou medir aqui o 100ml de óleo, óleo novinho pronto, agora eu vou colocar aqui na minha soda vou mexer aqui um pouco para depois colocar o álcool pessoal, espero que vocês gostem da receita, se gostar deixa joinha se for nova ou novo, está chegando agora, já aproveita para se inscrever que eu tenho mais de 800 vídeos de receita de economia doméstica, maravilhosa gente receita pequenininha, é muito bom para quem está aprendendo olha só, já mexi um pouquinho, aí fica assim bem misturadinho aí eu venho com o 100ml de álcool já está bem misturadinho aqui o óleo com a soda aí eu vou com o 100ml de álcool coloco aqui aí vou esperar aqui dar ponto de vela gente agora é só mexer, esperar mudar de cor ele muda de cor, fica assim transparente aí depois muda de cor, aí vai dar ponto de vela gente é muito bom, é rápido de fazer, não demora muito não não sei se vocês estão percebendo porque eu estou muito gripada gente, estou de máscara aqui minha voz está mudada, porque a gripe está forte olha só como está mudando de cor, a câmera está pegando aí, mostrando direitinho para vocês olha só gente, fica bonito aí aí agora é só esperar dar ponto de vela, aí eu vou usar aquela água quente que está na garrafinha e vamos mexer é porque deu ponto ainda, mais rápido ainda gente porque eu dissolvi a soda primeiro e ficou um tempinho dissolvida ali mas se você quiser que dê ponto mais rápido assim que terminar de dissolver a soda você coloca logo o óleo aí depois, deixa um pouco quando estiver bem misturadinho, coloca o álcool gente, dá ponto rapidinho, é porque eu demorei a colocar aqui o óleo mas não tem problema não olha, já foi ó já está dando para ver aí também já, ó, está vendo? ó, está dando ponto de vela já só mexer mais um pouquinho aqui fica bonito assim, transparente dentro, gente aí eu vou colocar também aqui o verde vou colocar aqui logo no óleo e assim tira também o cheiro do óleo vou colocar só 100 ml, gente ó, 100 colocando aqui e assim já vai tirando o cheiro logo tirando o cheiro do óleo, gente 100 ml do veja olha como fica bonito, gente fica bonito bem clarinho aí já tira logo o cheiro do óleo, gente mexo mais um pouco para poder vir com a minha água quente está bonito, gente olha só que lindo que está bem transparentezinho agora eu vou colocar aqui, ó 250 ml de água fervendo e agora vamos colocar aqui na bacia aqui, lembrando que aqui tem 3 litros e 750 porque eu coloquei os 750 de água com bicarbonato 50 gramas, gente vou mexer aqui porque eu não gosto de aproveitar o que fica aqui na bacia na vacia aqui então eu vou colocando aqui a colher não é bom mexer mas já peguei ela vai ser ela mesmo ó, gente está bem quente ele não vai estar muito frio porque eu usei 1 litro de água quente então ele está está bem quente aqui, ó ele só vai estar grosso mesmo quando esfriar mas está bem transparente, gente olha que lindo mostra aí câmera dentro olha só que lindo que está olha ó ele está fininho ainda mas quando esfriar vai estar lindo, lindo gente como sempre vocês sabem que eu gosto de fazer a tarde então amanhã eu vou voltar e mostrar para vocês como é que vai estar lindo, gente está muito bonito mostra aqui dentro olha como está bem transparente, gente olha está vendo está muito lindo então pessoal vou deixar aqui no descanso de uma noite e amanhã eu volto para mostrar para vocês então até amanhã, pessoal oi meus amores voltei para mostrar para vocês gente como é que está aqui olha vou mostrar aqui para vocês o sabão e veja a limpeza pesada, gente olha engrossou bastante aí como ele está assim branquinho então eu quero botar uma cor não sei se vai segurar, gente porque esse aqui é comertível é um corante amarelo comertível vou colocar ele aqui e ver se segura aqui tiro aqui e vou pingar aqui ver se segura essa cor como é que está aí, câmera está amarelinho, amarelinho não, não está muito está um pouco fechado porque a bacia é branca ah, por causa da bacia a bacia ela não é transparente mas eu estou achando bonito então eu vou mostrar aqui para vocês já botei aqui o corante esse é corante comertível como eu já falei ainda vou comprar uns corantes para mim, gente e olha só está bem fraquinho né, Camila? está, está bom vou deixar assim mesmo um amarelo bem fraquinho olha só como está lindo, gente muito bonito que ficou foi o pedido da Vânia a seguidora do canal ela já tinha pedido já fazia dias, gente ainda não tinha feito porque não estava dando para fazer, gente olha mas ficou muito bom mostra mais a bacia toda aqui dentro da câmera é assim pois é, gente e olha só que bonito que está, gente ficou muito bonito, gente e para dar um cheiro depois eu vou colocar um desinfetante aqui para ficar bem cheiroso, né aí eu coloco um desinfetante então, pessoal espero muito que vocês tenham gostado se gostar deixe joinha e se for novo ou nova está chegando agora já aproveita para se inscrever está cheia de receita maravilhosa aqui no canal, gente muito receitinha pequena ótima para quem está aprendendo então até o próximo vídeo pessoal tchau